Olá, bom dia com vocês, amigos. O vídeo de hoje vai ser sobre a segunda planta pré-histórica, que é a Asterostera. Asterostera, que é a segunda planta pré-histórica. E desde que eu peço, gente, se inscreva no canal, você quer novo, tá? Faz a sua inscrição no meu canal, inscreva-se no botão agente vermelho, inscreva-se. Escreva no canal, você quer novo, seja uma pessoa, duas, três, né? Quem gosta de levar de plantas, essas coisas, se inscreva no canal, tá? Para ajudar aí o canal a crescer. E a Asterostera é uma fantasia. Aliás, muitos hoje em dia têm essa planta, né? A Asterostera é só, que ela evoluiu para a salvação. A Asterostera é só entrar nessa planta aí, porque a ela, gente, era uma fã. A Asterostera era uma planta que era alta, parecia tipo um coqueiro. Não, ela tinha um formato icônico do coqueiro, né? Que era, deu formato icônico que era o mesmo tamanho do coqueiro, na época pré-histórica, né? Ela existiu nos anos, né? De 359 a C, a 199 a C, entendeu? Antes de Cristo. Foi o ano que essa planta existiu. Começou a existir de 199 a C, no período triático, né? Para que essa planta foi existir. Era uma planta, né? Que ela existiu no morro com o papilão, deu formato lá no morro com o papilão. Para fazer um coitinho que morro com o papilão, entendeu? Deu de maneira inicial, que bonito, né? Sacamariano, né? Porque essa planta, gente, a Asterostera só podia estar em lugares que fossem ambientes úmidos, né? É uma planta que só fica em ambientes úmidos, tá? Então quando fala assim, Sacamariano, Mariano, são lugares com o rio bonito, são lugares com o ambiente, com o morro com o papilão, são lugares com o ambiente deles é mais frio. Lugares com essa planta existir. Eu vou estar passando aqui o detalhe que eu falei, 359 a 1809 a C, no ano que ela existiu, e bem pequenininho que tinha o dinossauro, né, que é uma planta que tinha o dinossauro, e tinha que estar passando aqui os detalhes e depois outros detalhes. Aí você vai estar olhando o primeiro ano, você vê como é uma coisa bem antiga, né? Isso presente, porque até hoje, essa planta aí, ela existe só que diferente, ela evoluiu com a sua bombaia, né? Eu vou estar mostrando mais a frente do vídeo aqui, né? É uma coisa que chamava de teras terras evoluindo, assim, uma bombaia que é incrível, né? Isso tem acontecido. Mas o mundo, ele sofre muita evolução, até essas plantas sofrem evolução, né? É um mundo, o mundo evolui no tempo. O mundo vai sofrer evolução no tempo, né? Acho que também tem histórias que umas que se viram para todas as vidas, é uma coisa de óculos que evoluem para outros campos diferentes, né? Como hoje, como eu falo, hortelã, hoje pode ser, e hoje hortelã se chama hortelã. Hortelã, mas quem vai garantir que lá no futuro, o portão, o portão vai estar se chamando outro nome, não vai vir para outra planta, ou virá até uma árvore, certo? Tudo pode acontecer na evolução. Então, ele está aberto para isso, gente. Agora, eu passo a detalhe, companheiros aqui, por isso, morro, papilão, aqui para vocês. São lugares que tinha essa planta, que ela existia. Lugares que eram frios, né? Lugares que tinham ambiente frio, porque essa planta era lugar muito frio. Você viu? Típico, gente, que cresça uma bomba aí, né? A bomba é essa composição, tá? Mas ela também gosta de ambiente frio. Não só muito de calor, o pó é uma composição, cara. Mas ela gosta de ambiente frio. Porque a sextal dessa planta, dessa planta, dessa planta, será certa? É viver ambientes frios, entendeu? Hoje em dia, a gente tem essa bomba aí em casa, quando minha tia faleceu também tinha, essa bomba é enorme. Mas ela não gosta muito de calor, né? A planta fica muito, né? Em temperaturas muito quentes. Porque, desde a época dela sextal, ela vem de ambientes que são lugares que são frios, entendeu? E tem um pouco de viagem. Então, manter esse vírgula. É a funcionalidade da planta. Eu não falo isso porque, como eu dizia, não. A funcionalidade dela. Algumas tapotas não vão ganhar um fóssil, né? Viveram que fossem um fóssil da planta. Mas terás técnico, que os biólogos, né? As pessoas que fazem um negócio de escamação, essas coisas, né? Que estão botando. Escavou. Mas está mostrando aqui com vocês a escamação, né? Estou só falando aqui, né? Só da pedra, do desenho dela, né? Estou mostrando com vocês a escamação dessa planta. Certo? Aí, eu vou estar mostrando com vocês aqui, como que ela era, na época de 359 até 199. A fóssil dela, como que ela era, as fóssilas pernas, é a fóssil dela inteira. Mas duas fóssil passam dividindo lá assim, duas fóssilas, duas fóssilas. E como que ela era na época, até a história, o resto de um fóssil. Ah, eu não posso pagar. Estou passando aqui dividindo. A STV parece com um coqueiro, né? Devoer assim, ah, é um coqueiro, né? Praticamente, que produíram. Não. Ela é a estrela certa. Não o coqueiro. Ela tem a forma ricônica com o coqueiro. Ela é parecida com o coqueiro. Pode até confundir. Quem não sabia, não conhecia a forma certa. Será que é um coqueiro que envolveu com o coqueiro? Mas essa não vai. Como que ela era na época de calçóis, chamava a estrela a estrela. Ela é parecida com o coqueiro. Parecida com o coqueiro, né? Não se pensava, é um coqueiro. O coqueiro era pré-histórico. Ah, não. Tem a forma icônica do coqueiro. Agora vai estar passando um coqueiro, você vê. Aqui, a forma do coqueiro. Aí vocês vão ver e comparar. Você vê que ele tem o mesmo formato icônico. Parecido até o mesmo tamanho do coqueiro, né? Impressionante. Só que não tem a ver com o coqueiro. Mas a forma icônica, a forma icônica dele assim, a estatura, a semelhança das prancas, né? Ela se compara com o coqueiro. Porque ela é muito semelhante com o coqueiro. Mas para nós teremos antigamente, mostramos que agora são muito semelhantes, mas não é um coqueiro. É uma salombaia. Só que ela é enorme. Ela é tipo arco, né? Na época atualmente, né? Na época, 11 mil de anos, né? No passado. Agora eu vou mostrar a salombaia que eu tenho lá na minha casa. Ela é atualmente como é agora salombaia, gente. Entendeu? Em um outro desenho passando. Ela é atualmente assim, ó. Porque não é na minha casa, não. Vocês vêem a diferença como muito evolui. Porque as coisas mudam, né? Precisa ficar bobo, entendeu? Que bobo! Porque eu gosto assim. Eu gosto de prancas, gente. Estudar prancas também. Eu gosto mesmo, entendeu? Eu gosto de prancas. Estudar essas coisas. São as coisas que eu amo fazer também. Porque eu estudar são bastante. Gosto também de internet, mas eu também estudo sobre prancas também. Tá? Aí eu vou estar mostrando aqui mais uma foto aqui, né? Uma foto assim, mais uns desenhos da salombaia. Outros desenhos, outros tipos que pode ter de salombaia, entendeu? Ela está passando aqui por aqui. Se vocês gostarem, se inscrevam no canal aí. Deixem o like. Deixem o que acharam da planta. Eu estou assistindo na planta, tá? Quem assistiu um vídeo que é novo aí, tá? Comentem aí no comentário, porque tem as suas novidades. Não sabia, entendeu? Porque eu sei que muitos deles não sabem, né? Só que eu vou botar aqui. E geralmente vai saber, né? Isso que eu estou falando aqui. Igual a gente não estudou, né? Realmente não conhece. É normal, certo? Ela tem a sua posição de estudar, gente. Puxar assim, eu acho até que problema, não é? Mas eu puxo, todos formaram tudo certo comigo. Depois todos tentaram fazer esse posto aqui. Entendeu? Então é uma planta bonita, entendeu? Ela é verde, tá? É uma planta, a esteroteca é uma planta verde, né? O miojo, a samabaia é verde. Ela é verde também, entendeu? Não modifica nada a cor. Só a estrutura que modificou com o termo. Que virou samabaia, né? Mas o nome dela mesmo, o original, né? Que era, né? O dinossauro era um terosteca. Que era o nome... É um técnico da Pranks, entendeu? Mas que virou o samabaia, né? Conhecida hoje todo mundo como samabaia. Ninguém sabe, eu não conheço cada história do samabaia. Só que o samabaia é muito antigo. Muita gente não conhece isso. E eu estou mostrando, trazendo isso para vocês. O que gostou, deixa o like, tá? Se inscreva no canal. A inscrição é grátis. E acompanhe sempre o meu vídeo e ative o sininho de notificações, tá? Para sempre receber meus vídeos. Fui, até o próximo vídeo. E aí